E olha, uma operação da Polícia Militar em parceria com o Detran está fiscalizando oficinas e desmanches em Rio Preto, viu? Joyce Cremonese ao vivo tem as informações pra gente. Alguém já foi preso? Joyce, boa tarde. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos que nos acompanham no SBT Interior. Até o momento uma pessoa foi presa. Essa operação, denominada Cidade Segura, conta com 60 policiais militares, 30 viaturas, 7 fiscais do Detran e uma lista de 25 oficinas e desmanches aqui da cidade que estão sendo fiscalizados. Nós vamos conversar agora com o capitão José Tomás Costa Jr. Capitão, essa operação está sendo realizada por conta do aumento no número de furtos de motos aqui na cidade. Como que esse pessoal estava agindo? Boa tarde. Boa tarde, sim. Pessoas têm furtado e roubado motocicletas e transformando essas motos, suprimindo alguns sinais de identificação, em motos de leilão. Então, estão oferecendo por redes sociais ou até mesmo por oficinas, estão colocando motos à venda como se fossem de leilão, mas na verdade são motos furtadas. E pra combater esse tipo de crime, nós estamos fazendo essa fiscalização hoje. E como vocês chegaram até essas 25 oficinas e desmanches? Nós mapeamos as oficinas em toda a cidade, em todas as regiões de Rio Preto, que o nosso serviço detectou que estava comercializando motos de leilão. E a moto de leilão não pode ser utilizada pra circulação, nem mesmo pra ser vendida. Ela arrematada em 10 dias, ela tem que ser desmanchada. Enfim, nós estamos com o pessoal do E-Tran fazendo justamente essa fiscalização. Tá ok, capitão. Obrigada pelas informações. E a operação Casa Grande segue durante todo o dia. Tá certo, Joyce. Obrigado pelas informações ao vivo. Agradeço também ao capitão por participar com a gente aqui no nosso SBT Interior. Obrigado por assistir.